Zé Eduardo de volta ao América de Natal, Rafael Sobbs chegou, Marco Antônio está voltando e o Matheus Pereira, será que joga contra o Figueirense? Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada você que está chegando por aí, senta o dedo no like, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que nós vamos falar a a partir de agora. Lembrando que a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da Alfa Gráfica Rápida 98213-4239. Seguidores Cruzeiro Esportes têm desconto especial em qualquer serviço da gráfica. Save Car Brasil Proteção Veicular 25680838 Save Car Queima Protege e Cruzeiro Oficial Store lá do Shopping Estação BH, agora de casa e cara nova 30479715 e o nosso parceiro o aplicativo OneFootball disponível tanto para Android quanto para iOS. E OneFootball além de você ter notícia em tempo real do futebol mundial, você pode colocar o seu time do coração como no nosso caso o Cruzeiro e receber todas as notícias do Cruzeiro em tempo real. Além disso, OneFootball está com uma super novidade que você pode assistir jogos dos campeonatos europeus ao vivo e de graça. Campeonato alemão e campeonato francês. Basta baixar o aplicativo OneFootball por seu smartphone e você pode assistir totalmente gratuito. Para baixar é só clicar no link que está aqui na descrição. Tem para Android e tem para iOS. Agora pessoal, bora lá então para as informações. É rapaziada, realmente né? Depois de não ser utilizado de maneira alguma por apenas 20 minutos na verdade, né? O Zé Eduardo está aí sendo devolvido, né? Reemprestado, vamos dizer assim, né? A equipe do América de Natal. E antes de eu dar a minha opinião, vamos trazer aqui as informações que inclusive o Adroaldo Leal, né? Trouxe para a gente em primeira mão, é muito bem apurado, né? O contrato de empréstimo do Zé Eduardo agora com a América de Natal vai até o fim da Série D. E quando chegar no fim da Série D, o contrato pode ser renovado, pode ser prorrogado nos mesmos, pelo mesmo prazo, né? Para jogar mais um ano e no mesmo acordo que a gente vai falar para vocês aqui agora, nesses termos aqui, ó. Para começar, o América de Natal paga 80% do salário e o Cruzeiro vai arcar com 20% do salário do Zé Eduardo. Hoje o salário do Zé Eduardo, segundo o Adroaldo apurou, 25 mil reais. Então o América de Natal paga 20 mil reais e o Cruzeiro paga 5 mil reais mensalmente para a equipe do América de Natal, ok? O que ficou, o que todo mundo ficou mais preocupado é Ah, e aqueles 15% de taxa de vitrine que o Cruzeiro cedeu gratuitamente para a equipe do América de Natal, né? Então nesse novo acordo, essa taxa de vitrine foi cancelada. Os 15% voltam para o Cruzeiro e o Cruzeiro volta a ter aí a totalidade do passe do Zé Eduardo. Tranquilo? Então não tem mais essa cláusula dos 15% de taxa de vitrine. E outra coisa é que o Cruzeiro colocou uma cláusula agora nesse novo contrato de empréstimo que o Cruzeiro pode solicitar o retorno do Zé Eduardo a qualquer momento sem custos, tá? Ah, então se de repente no começo do ano que vem o Cruzeiro entender que o Zé Eduardo cabe aqui, que ele quer contar com o futebol do Zé Eduardo, o Cruzeiro solicita o América de Natal e é obrigado a devolver o jogador sem custos, beleza? Então esses aí são os termos desse contrato de empréstimo do Zé Eduardo. Agora vai a minha opinião. Eu achei uma puta sacanagem o que fizeram com o menino, porque nessa história toda aí o único prejudicado foi o Zé Eduardo, né? O Cruzeiro sairia prejudicado nessa história e se realmente o América de Natal continuasse com esses 15%, porque depois se futuramente vendesse o jogador o Cruzeiro ia perder 15% de uma negociação a troco de nada, né? Por pura incompetência. Essa que é a verdade, né? Então menos mal que o Cruzeiro tenha conseguido aí pegar esses 15% de volta. Mas foi uma puta sacanagem o que fizeram com o menino, tá? Ele era titular lá na América de Natal, vinha jogando, vinha jogando bem. Aí o Cruzeiro que foi lá e pediu pra trazer o menino de volta, trouxeram ele pra cá, não deram nenhuma oportunidade pra ele. Teve só uma que ele entrou numa fogueira danada, jogou alguns minutos, né? 15, 20 minutos aí do segundo tempo, né? E inclusive o próprio Zé Eduardo, ele tweetou um negócio aqui, vou ler aqui pra vocês ontem, né? Que pra mim, que obviamente, né? Foi um desabapo aí do jogador, né? Ele... deixa eu ver se ele apagou. Não, ele apagou o tweet dele. Ontem ele tweetou um... a gente até tinha colocado, ele apagou depois, né? Ele tinha colocado um poema que tipo assim é... Ontem você era importante, hoje você já não serve, ontem você era isso, hoje não sei o que lá, aí que futuro... Ele tinha tweetado isso, né? Depois parece que apagou. Apagou, na verdade, né? Porque eu tinha visto ontem. Mas sucesso ao Zé Eduardo, né? Lá na América de Natal. E que se o Cruzeiro pensa em contar com o futebol dele futuramente, pensa pra poder trazer e botar o cara pra jogar. Porque se for pra trazer e fazer esse recueiro de novo, não faz não. Porque eu acho que é muita sacanagem. E muita incompetência do departamento de futebol do Cruzeiro. Essa história do Zé Eduardo, tá? Muita incompetência. E o Filipão, mais uma vez aí, corrigindo... Mais uma cagada que fizeram. O Filipão corrigiu aí, ó... A cagada do Roberson, que foi feita aí por... Ocimar Bolicenho e Adilson Batista. Agora, ele corrigiu aí do Matheus Índio, que já é do departamento de futebol atual, com o treinador passado. E agora, corrigindo aí, mais uma sacanagem, o Filipão. Então, o Filipão, além de estar consertando o time dentro de campo, ele ainda tá corrigindo trabalhos e negócios mal feitos de outros departamentos, né? Então, por enquanto, só elogios ao técnico Filipão. E boa sorte, o Zé Eduardo. E aí, pessoal, o Rafael Sobbs, né, chegou. Vamos colocar aqui. Inclusive, nós tivemos aí, pegamos imagens exclusivas, né? Do Rafael Sobbs, quando ele tava chegando ali na porta da Toca da Raposa. Vamos colocar aqui pra gente poder acompanhar. O Cruzeiro fez uma ação de marketing aí com essa empresa de ônibus, né? E o Rafael Sobbs, ele que tava lá no Ceará, em Fortaleza, né? Ele foi de avião até São Paulo. E aí, em São Paulo, ele fez uma ação de marketing com essa parceira comercial com o Cruzeiro aí. E veio de ônibus para Belo Horizonte. E chegou hoje aí por volta das 8h30, 9h da manhã. E aí, desembarcou o Rafael Sobbs, né? Tudo bonitinho, bacana. O Sobbs, logo quando ele desceu, né? Ele teve contato ali com os funcionários do Cruzeiro. Ali, um dos primeiros jogadores que ele viu foi o Henrique. Olha só que bacana essa foto aí, ó. O Sobbs ali sorrindo, né? Já cumprimentando ali o técnico Felipão, com o seu apito pendurado ali no pescoço. O Manuel tá ali atrás. Uma outra foto ali também do Rafael Sobbs, já cumprimentando ali o Colombo, né? O Claudinho ali atrás. O momento que os jogadores do Cruzeiro estavam indo ali, né? Para o treino de hoje, né? Que inclusive o treino é hoje e amanhã folga, né? Depois os jogadores só se representam na segunda-feira. Então, seja bem-vindo de volta aí o Rafael Sobbs, né? Que possa realmente contribuir e que possa realmente agregar. É o que a gente espera do Rafael Sobbs. E agora, duas outras informações. Primeiro, em relação ao Marco Antônio. E muita gente fica perguntando, né? Muitas pessoas ficam perguntando. Pô, e o Marco Antônio, o Marco Antônio, o Marco Antônio, o Marco Antônio, o Marco Antônio? O Marco Antônio, ele tava muito franzindo, né? Ele tava se recuperando e fazendo esse trabalho de fortalecimento e tal. O Marco Antônio já começou a fazer alguns treinamentos com bola, tá? Então, ele passou por essa fase de fortalecimento muscular. Tanto que todo mundo viu que o Marco Antônio pegou um fisco, né? Pegou um pote físico maior. Ele já começou a fazer alguns treinos com bola. Então, ele tá saindo da parte, só daquele reforço muscular. Indo pra parte com bola. Daqui a pouco, ele já fica totalmente liberado, tá? Então, o retorno do Marco Antônio está bem próximo. Mas acredito que ele ainda não será relacionado pra esse jogo contra o Figueirense. É um processo e ele já está nessa fase final, tá? Então, em breve, aí, teremos novidade em relação ao Marco Antônio. E só pra gente poder fechar, Matheus Pereira, né? Que teve aí aquela pancada lá que o Jorge Henrique deu nele. O Matheus Pereira, que regaçou aí, deu uma entorce no joelho esquerdo do jogador, né? O Matheus Pereira, pessoal, ele deve ser liberado, 100% liberado, já no início dessa semana. Então, o Cruzeiro treinou hoje, amanhã é folga, né? Então, a gente deve ter alguma novidade em relação ao Matheus Pereira liberado na segunda ou na terça-feira. Acredito que por ali. E aí, fica a expectativa. Vai pro jogo, dá tempo do Matheus Pereira se recuperar ali, tá bem fisicamente pra ele ir pro jogo, pra começar jogando. Ou já fica como opção pro banco de reservas e o Patrick Break vai pro jogo, né? Então, a gente vai realmente ter essa definição aí lá pra segunda, terça-feira da semana que vem. E como eu disse, o Cruzeiro treina hoje. Amanhã é folga para os jogadores do Cruzeiro, mas não tem folga aqui na Cruzeiro Esportes, né? Já fica o convite pra todo mundo amanhã, a partir de oito e meia da noite, a nossa tradicional resenha celeste de domingo e quintas-feiras, né? Comigo e com o Luciano, beleza, pessoal? E se você chegou até aqui nesse vídeo, te peço aquela morazona, tá? Deixe o seu like no vídeo, senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, beleza? E deixe aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário sobre tudo que eu falei. Lembrando que todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes, estão na descrição do vídeo. Clica aí pra gente seguir, tá cada vez... Você segue aí pra gente tá cada vez mais próximo. Beleza, pessoal? Bom sabadão, bom domingão pra todos. Fiquem com Deus, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial, Zui Branca! É Nui!